Eu não tô de guardar Mas Tem uns panos que são da Páscoa, eu tirei também Mas o ano que vem tem mais, né? Isso que é legal da decoração Não é um Adeus E sim um até logo Esse que eu fiz aqui, ó Eu que fiz esse Sobrou até guardanapos dessa vez Guardanapo de papel, né? E tá crescendo Ai, ai E assim Começa a decoração, né? Comprar uma coisa aqui, outra coisa ali As pilhas Daquele ali que acende, né? Aqui os ovos Coelhinho das crianças Gosto de pôr isso aqui sim Porque é de gesso, já quebrou a orelhinha de uma ali Isso aqui tem que embalar, né? Que eu amo ela, coelhinho, né? Ano passado eu cobrei algumas coisas de Natal E esse ano eu tenho que Tomar cuidado na hora de guardar Dá uma saudade, né? Ano que vem a gente coloca de novo Por isso que eu coloco mais cedo, né? Pra aproveitar Ai, ai Guardar então, né? Eu deixei algumas coisas lá Porque é primavera, né? E as cores da Páscoa também Azul, flores Vou guardar isso aqui E Fica agora a decoração de primavera, né? Depois lá no finzinho do ano Aí eu coloco a de outono Aí é só aproveitar, né? Primavera Ficou dois meses essa decoração aqui de Páscoa Decoração não, né? Alguns arranjos só Mas, olha Já tá a mesa toda, já Tá crescendo É isso, então Guardar aquelas coisas ali Tá chovendo Chovem bastante, ó Gostoso, já chove, né? O nevoeiro, tá o nevoeiro Tá chovendo bastante Vou deixar aqui pra gente ver a chuva As crianças ainda estão de férias Eles voltam semana que vem Né? Vou aproveitar que eu não tô fazendo nada E guardar essa decoração de Páscoa aqui Porque depois que eles voltam Daí vira uma correria, né? E Quase não dá tempo de nada Então Guardar isso aqui Portar, tchau 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 Posso aqui fechar, aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Tá tudo bem com vocês, por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tá bom? Tá tudo certo aqui, só correria mesmo, né? Que as crianças, último final de semana das crianças de férias. E é correria, né? Quem tem criança sabe aí, que é bem corrido, né? Ainda mais três crianças. E fora marido, gato, cachorro, papo. Agora eu tô fazendo um curso, um curso de digital media, né? Pra poder ter mais conhecimento sobre o mercado de trabalho na internet. E como o curso tá começando agora, depois, nessa frente, eu falo mais sobre isso, tá bom? Mas é uma coisa boa e tem coisas legais finas por aí, que vai beneficiar vocês também, tá bom? Mas, mais à frente, eu falo disso. E o Rodrigo foi no mercado, sem eu. Acho que pode, pessoal. O Rodrigo foi no mercado, sim. Ai, Rodrigo! Foi no mercado, e... Sozinho. E... Comprou tudo que tava faltando, e até umas coisinhas a mais. E... Eu tô organizando aqui. Vou guardar. Tudo certinho. Uma bagunça. Acabei de tirar da sacola. E eu tenho que guardar. Mas... Eu tenho que organizar ali, ó. Vou dar uma limpada, uma organizada. É isso. Só queria falar aqui, porque eu tô sumida, porque eu tô fazendo um curso. Comecei um curso novo. E as crianças... Amanhã, eles voltam às aulas. Como ainda estão em casa, então é correria, né? Vocês entendem, né, pessoal? Que é correria, né? Mas eu tô por aqui, tá bom? Obrigada a você que tá chegando no canal. Se inscrevendo no canal. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Maria, compartilho um pouquinho do meu dia a dia, da minha família aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Você que já é do canal aí, que sempre curte e comenta aí nos vídeos. Muito obrigada por você dar aquela força e acompanhar os vídeos aqui, tá bom? Vão ajudar eu guardar aqui, essas coisas aqui? Vocês fazem companhia pra mim? Porque eu tenho que limpar ali, ó. E vamos lá, então, trabalhar um pouco, tá, meninas? Vamos trabalhar um pouco com a Maria aqui. Vamos arrumar a bagunça. Organizar a bagunça, né? Não é nem uma bagunça, né? É organizar mesmo. Vamos limpar ali e organizar. Boa tarde! I think that I'm going to hiding Somewhere by a gate it start Tchau 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 Quebrei minha vasilinha de De cerâmica Caiu Ela pulou da minha mão Ai ai Não sei Quebrando bastante coisa aqui em casa Pode me estar quebrando alguma coisa aqui Mas Acho que é normal né Tem umas coisas aqui Que eu vou levar pra cima Papel higiênico Fodorante Bate dente Deixar nesse banheiro aqui assim A gente deixa um pouco aqui Um pouco lá no de baixo né Porque Só que uns aqui Sou eu e o Rodrigo E o Rodrigo arrumou a cama Eu dormi lá na sala com as crianças De vez em quando a gente dorme lá na sala Eu e as crianças O Rodrigo não gosta de dormir lá Vou sentar aqui na minha cama Volte meia eu dormo lá na sala com as crianças Eles gostam de ficar assistindo desenho, filme Apesar de ter a televisão lá no quarto deles Que o Rodrigo colocou Mas eles gostam de dormir lá comigo Então eles falam Mamãe eu vou dormir na sala Então de vez em quando eu durmo lá com eles E por isso que meu travesseiro não tá aqui ó Eu fui dormir no sofá Mas a gente põe os colchão lá A gente fica tudo lá espalhado lá na sala Então volta e meia a gente faz isso aqui Por isso que tá só o travesseiro do Rodrigo ali Mas É isso Fizinho de tarde já né Entrou o horário de verão aqui E Então já tá claro né É mais de seis horas da tarde e continua claro Porque é da primavera né Primavera depois que entra esse horário de verão aqui Fica bem claro Vocês lembram aí ano passado né Que eu fiz até uns shorts Uns reels aí Falando sobre horário de verão Eu dormi bem pouco essa noite Tô com molheira Mas eles dormem lá na sala com as crianças Então a gente não Mais bagunçou Do que dormiu né Mas é isso Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Depois eu volto Com o vídeo tá bom Mais um pouquinho aí Pra vocês matarem a saudade de mim E eu matar a saudade de vocês tá bom Eu tô com o vidro aqui tá pessoal Mas fica do barulho Senão vocês não vão Curtir a paisagem hein Deixa eu abrir aqui E Tá tudo verdinho né Por conta da primavera Então tá tudo verdinho Olha lá a grama bem verdinha Mas o que eu queria mostrar pra vocês É aquela árvore ali Olha como ela já tá diferente ó Olha como ela tá bonita já Toda verdinha Mostrei ela aí no outono né Que Fica com aquelas folhas Tudo As folhas ficam tudo caindo né Tudo Marronzinha Meio avermelhado Daí ficou seco Sem folha nenhuma E agora já tá verdinho ali ó Eu passo por ali Quando eu vou levar a Maria Clara Dessa parte aqui Nessa escada aqui Onde os meninos tão brincando de bola ali ó E Tá todo mundo em casa ó Tudo bonitinho em casa ó Domingão né Então tá todo mundo curtindo o restinho de férias aí Dessa criançada Que amanhã Já começa a correria né E E é isso então Esses dias choveu bastante Mas essa semana Faz sol Então vamos aguardar aí Porque eu tenho um bocado de roupa a lavar E aproveitar o quintal né Quintal assim né Essa parte da sacada ali Então a gente tem que aproveitar Deixa eu mostrar aqui Pra quem é novo no canal Tem uma parte aqui que eu uso ó Essa parte aqui é nossa E tem uma parte ali Que eu estendo roupa Nessa parte de trás aqui ó E ali é a parte Onde tem a minha mesinha do leite E a da churrasqueira Tá bem aqui no cantinho Pois eu volto aqui Pra falar mais alguma coisa Pra vocês tá bom Deixa eu ir lá ver aquele povo ali Que estão prontando As minhas crianças tá pessoal De vez em quando é claro São crianças né De vez em quando a gente tem que falar né Para Dá uns gritos né Povo doido Mas de vez em quando Ele fica bem quietinho Eles não são crianças De dar trabalho né Assim É claro né De vez em quando tem um Um A gente tem que dar um separado Que faz parte Mas não de se enrolar né Igual eu com meus irmãos Meu Deus do céu Não sei como é que a minha mãe Aguentava nós De vez em quando ela se pegava lá Mas daí daqui a pouco Tava brincando Coisa de criança né Mas as minhas não As minhas é tranquila Principalmente quando eles jogam Estão assistindo alguma coisa assim Fazendo joguinhos deles lá E a Maria Clara também Ela é bem tranquila Como eu disse De vez em quando tem um Mas é rápido né Daqui a pouco eles voltam a conversar E é isso então Deixa eu descer lá Depois eu volto aqui tá bom Falar mais com vocês Tchau